Dois emojis dirigindo um carro aí, ó. Pera, eu esqueci que o jogo não pausa no online. Como é que eu vejo a tela de... Ah, tu aqui. Pera, 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 pera. Pronto, agora tá. Mas tá de boa, né? O volume do jogo tá... André, 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 olha aqui dentro. Aperta B. Acho que é B. Fala, meu Deus. Olha que rapidão, olha que rapidão. Tô olhando, tô olhando. É, God... Vocês viram, né? Não ligado. Eu só sei fazer isso. Ai, meu Deus. Não tem respeito, não, pela galera. Nem pela galera que tá assistindo, não. Tu tá indo pra onde, abençoado? Ah, você não sabe. Ah, tô ligado, tô ligado. Vai dar certo, vai dar certo. Ai, vai aqui, ó. Esse é o teu. Um gato. Sai do meu, sai do meu. Entra, entra. Eu só entrei correndo. Eu entrei correndo. O emoji e o cabeça de saco. Entrei, Ingrid. Dá pra entrar, dá pra entrar. Nossa, ela tá piscando. Bora, bora. Flight Simulator. Flight Simulator, bora, galera. E pior que tu fez o cursinho, né? Fez o cursinho lá no Flight Simulator. Tá partindo o voo Maraconaú-Fortaleza. Fortaleza-Tóquio. Vai, bola, galera. Ei, galera. Ei, galera. Doido. Já botou tonta, já. Eita que o bicho foi com café irlandês, foi? Foi. Olha aí, doido. Mano, imagina tu tá no avião. E aí, tipo, o piloto mandou... Aí eu descobri... É tu, não, eu descobri. Não, real. A gente tá no avião. Aí o piloto mandou nessa. Rapaziada. Começa assim, ele fala rapaziada. Começa o... Eu não sei como é que eu vou pousar esse avião, porque hoje eu troquei os cafés. Tomei logo o rilandês daquele, ó. Tomei logo um café com uísque e bateu, tô legal. Eu não vou nem falar do copiloto, porque ele já botou. E aí, André, o que aconteceu a atirar no vidro desse avião? Não, acho que não dá nada, não. Tirei, atirei. Vidro tá caindo. Não, não, tô brincando. Tá doido? Ah, a gente tá indo pro bunker mesmo, né? É. Ah, tá. Agora vai ser legal pousar esse avião. Ali não tem canto, não. Desafio iniciado. Conquiste o maior número de jogadores. Como é, Ícaro? Ele falou o quê? Não tem canto? Ah, você não me conhece. Na paz? É porque esse avião é grande. Você não me conhece. Se fosse um helicóptero. Ah, mas o Ícaro... Ah, Chet, ele não sabe. Ai, o cara fez o canto. Ei, doido. Eu acho que não tem meu nome. Não sabe, ó. Ai, ai, Ícaro. Ele conhece o piloto 61. Meu Deus, ele vai dar um mortal com o avião. Ei, abastado. Ei, abastado. Ei, abastado. O cara não sabe mesmo. Como é? O cara não sabe. Nossa. Rapaz. Olha aí, do lado. Mano, das vezes que a gente jogou, tu não fazia isso, André. O cara não acredita no piloto 61. Mano, tu tá muito conceito, Doido, com essa máscara de emoji. Tudo mesmo. E esse terno branco, Doido. Olha aí, meu carro. Ah, é o blindado, né? Pode crer. É, o Coroma blindado. Agora a gente vai no cassino, hein? Tudo vai se vestindo, hein? Fica bonitão. Estilo, né? Estilo. Que isso. Acesso a veículo todos, vai. Venta agora, Ingrid. Agora deve dar. Aí, ó. Não, ela tem que ir na frente, não, pra aparecer a cabeça dos emojis. Mas esse carro é blindado, né? Aparece na frente, não. Aparece, aparece, aparece. Dá pra ver. Ai, meu Deus do céu. Aí, não, abastada. Na frente, aqui, ó. Vem, tu tem que dar a volta e vem aqui, ó. Sai daí, cabeça do saco. Vai, miséria. Apresento vocês o cassino. Cassino! Cassino! Quem queira, vem, 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 vem. Ai. Ô, rocote, tu mata o homem do cassino, abastada. Bora, galera. Bora girar a roleta! Uh, bora girar a roleta. Eu, 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 eu posso girar a roleta? Pente house mesmo, entra no cassino. Depois eu chamo vocês pra pente house. Eu, eu, eu posso, eu posso girar a roleta? Pode, pode, pode. Eita, meu parceiro. Mano, eu lembro muito bem do vídeo que tu fala assim. É impossível ganhar o carro. É impossível ganhar o carro. E o carro é foda, ó, mano. O carro é muito foda, mano. Nossa, esses caras tudo foda e eu com essa máscara de emoji. Cadê vocês? Eu tô entrando, tô na cutscene. Ah, é porque é a primeira vez. É, eu nunca entrei, não. Ai, meu Deus do céu, eu quero ganhar aquele carro. Aí, pronto, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Aí, bora girar a roleta, bora girar a roleta. Cadê, cadê vocês, cadê vocês, cadê vocês? Aqui, aqui, a Ingrid, aqui, tu, Ingrid, ó. Simbora, 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 simbora. Sai de meia, senhora. Você era pra tá aqui, na hora das crianças. Deixa eu girar, deixa eu girar, por favor, por favor. Se eu girar primeiro, deixa eu girar, por favor, deixa eu girar. Não, deixa eu girar, deixa eu girar. Ah, gire você primeiro, gire. Qual botão, qual botão, qual botão, qual botão? É, tá, aparece aí. Era pra dar, não? Não, mas tu pode girar. Não tá deixando, não. Não, tu consegue aí? Ah, mano, ó, vai lá. Ah, é preciso, fichas podem ser adquiridas no caixa. Ficha não, é de graça. Oxi, tá aparecendo aqui. Tu consegue girar, Ingrid? Deixa eu ver aqui. Penta aí. Tem que apertar o quê? É, não aparece nada pra apertar. Ixi, é só o Andra que é o rico mesmo, hein. Não, aparece aqui, ó. Eu acho que ele, eu acho que ele chamou a gente só pra gente ser humilhado. Não, porque agora tem jogador demais, vai lá só tu, Ingrid, vai. Ah, apertou pra apertar aqui, ó. Aí, ó, o cara, não sou o cara que tem jogos no... Pô, sai, sai do meio, sai do meio que eu vou jogar. Peraí, peraí que eu quero rodar. Como é que é o carro? Agora vai primeiro. Tu vai levar um piau se tu não deixou rodar isso. Marca o meio do carro. Aí, ó, aí, ó, vou rodar. E aí, ó, aí, ó. Ih, rodou bem fraquinho. Ih, bem fraquinho, a bicha da mão frouxa. Ah, eu nem sabia que dava pra ela roxar. Vai ganhar o carro. Vai ganhar o carro. Vai ganhar o carro. Nossa, cara. Ah, feio. Ah, mano. Tem direito a quantas voltas? Deixa eu, deixa eu, deixa eu primeiro falar, por favor. Ah, vai, vai, vai. Sai do meio, sai do meio. Ai, cabeça de saca, cabeça de saca, ganha nada. Ah, ele vai girar agora, se ele vai girar forte... Vai, 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 giro, giro, giro. Use essa. Gira bem forte. Yay, foi bem facinho. Não, foi mais forte que o teu abastado. Fica quieta aí. Ó, o carro, o carro, o carro é meu, tudo nosso. Vai não, vai não. Vai não, vai não. Vai não, vai não. Mano, foi muito quase doido do carro. Ganhou uma roupa, velho. É isso. Marinha, tô mendigando mesmo, viu, pra ganhar uma roupa nessa bosta. Que merda, viu. Vai lá, vai, só pode jogar uma vez. É, por dia. Mano, tô falando, se eu ganhar um carro, enfim... Ela ganhou RP, eu ganhei roupa. Sei nem o que diabo é RP. É o dinheiro. Rapariga. Eu ganhei roupa também, eba. Ah, eu ganhei RP. Eu ganhei V-Bucky. O que que é V-Bucky? V-Bucky do Fortnite, aê. É o V-Bucky do Fortnite. Não, eu vou apostar, vamos fazer a aposta, vamos fazer a aposta. Bora, 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 bora. Eu vou apostar só uma vez, eu vou fazer a aposta. A aposta máxima. Como é que é, como é que é, como é que é? Vou jogar. O moto não tem nem dinheiro pra aposta. Aposta máxima. Vai pra merda vocês, eu adquiri fichas. É, vou apostar nos cavalos, todo mundo? Comprar as fichas aí, cara. Pronto, tô com fichas. Ah, é barato, né? Tem umas fichas gratuitas. Pega a gratuita, que ganha também. Bônus de visitante, tá aqui, ó. É esse bônus do visitante? É isso mesmo, mil fichas. Uh, uh, é agora, menino, que agora eu vou fazer, ó. Ah, e essa aqui é, essa aqui é, apostar. Como é que eu faço pra ver? Mano, olha, 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 olha os nomes. Chapa quente, rete acirrada, Kiko abençoado, Geli vigaresta, 10 conto e o pinto no lixo. Mano, eu vou, eu vou, eu vou no 10 conto. Eu vou apostar... Eu nem sei como é que é a aposta. Aposta, apostei sem ficha. Sem ficha, sem ficha, sem ficha. Olha a principal, tu apostou em qual? Não, eu não fui na principal não, porque a minha não tava liberada ainda. Tá, agora pode, agora pode, agora pode. Peraí, peraí, eu já tô apostando, eu já tô... Calma, calma, que tá acabando aqui a minha outra. Olha, tô em 4 minutos, tô apostando a principal. Pera, pera, não, relaxa, já tá acabando, já tá na metade. Eu vou apostar no cheque sem fundo. Espera, espera, espera. Eu vou apostar no cheque sem fundo também. Tô aí, ó. Eu vou apostar 10 mil no cheque sem fundo, mano. Eita, quantas ficha tu tem, doido? Eu apostei, doido. Apostei 10k no cheque sem fundo, no cheque. Ah, mano, o Geli vigaresta ganhou. Bosta, tá. Aposta de novo. 10k no cheque sem fundo, mano. Tu vai botar 10k no... Eu vou no... O que vocês estão achando aí da aposta que vocês fizeram? Qual foi o investimento? Eu nem sei o que eu fiz. Quantas fichas tu tem ainda, ô, meu? É segredo. O homem não fala dos seus lucros. Mano, ele deve estar bem uns milhão de fichas aí. Eu tô com 60k de fichas. Porra! Não, meu, 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 meu. Dá pra botar mais dinheiro em outro, não? Uh! Bora, rapaziada! O André cagou, mano. Vai ficar bem aqui atrás, bem aqui atrás, ó. Que dá pra ver o dinheiro direitinho, ó. Ai, meu Deus, tô nervosa. Tô nervosa. Ai, meu Deus do céu, todo o dinheiro, todo o investimento do menino. Todo o dinheiro da minha vida investido no cheque sem fundo. Menino, se tu perder essa bosta desse cheque sem fundo... Ai, vai começar aquela boca, aquela boca. É agora, agora, qual a coisa dele, qual a coisa dele, qual a coisa dele? É o dois, é o dois. Bora, cheque sem fundo, bora, cheque sem fundo. Ai, ai, meu, per... Ah, mano, cheque sem fundo tá lá atrás, mano. Eu perdi todo o meu dinheiro, vai tomar no fundo. O meu, acho que o meu tá lá na frente, o meu tá lá na frente. Tá, não. Bora, cheque sem fundo, isso, cheque sem fundo. Isso! Nossa, cheque sem fundo mandou, mano. E aí, o cheque sem fundo... Nossa, ele tá em último, ele tá em último. É, agora, 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 agora. Vai, 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 segura, 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 segura. Meu Deus do céu, mano. Tudo pra caralho. Ele vem pro último de novo, vai. Ele vai vir agora, ele vai vir agora, ele vai vir agora. Ele vai vir agora. Muito ruim, mano. Nossa. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai pra trás de novo. Vai, finalzinho, cheque sem fundo. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Cheque sem fundo, mano. Seu cavalo ficou... Seu cavalo... Sem nem falar mais, cavalo. Vai ficar, mano. Bora simbora, bora simbora. Antes que... É, cilada. Fogo humano. Fogo amigo. Zona azul. Micro agressão. Senhor censura. Micro agressão. Acho que micro agressão é bom. É, é bom. Senhor censura o nome. Eu vou apostar. Meta na veia. Eu vou no meta na veia. Galera, vota cada um em um diferente, porque daí alguém vai ganhar. Não é possível. Eu vou apostar no micro agressão. Vai ficar 50% de... Eu fui no meta na veia. Eu vou no micro agressão. Não, eu já fui no micro agressão. Ai, foda-se. Eu vou nele mesmo. Mais 10k, vai. Mais 10k. Bora, bora. Esse bicho é filho da desgraça mesmo. Ele bota 10k. Eu sou louco mesmo. Mano, tem aqui a área das bebidas, André. Meia um, meia um. Tem uma bebida chamada champanhe prata. Bé... Béu teu. Corra bela bigode. É. Só que ela é 30k. Eu vou comprar... Eu vou comprar... Eu vou comprar só o The Mount mesmo, que é o mais baratinho mesmo. Ih, velho. Vai perder. Bora, 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 bora. Não tô ouvindo. Cuida, 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 homem, cuida. Chega, mano. Eu bebi tanto que a minha máscara saiu, caiu. Molhou o saco. Ô, bichinha da boca... Mais suada, fala besteira. Aí, galera, eu voltei. Eu tô tudo bem, viu? Eu nem bebi nada, não. Eita, agora. Eita, 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 eita. Meu Deus, meu Deus. Microagressão, microagressão. Microagressão, meu. Acho que o meu é o 6. Vai, 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 vai. Ai, diabo. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu esqueci. Acabei de esquecer qual era o cavalo. Eu acho que era o 4. Eu quero ganhar um contor na minha vida. Eu vou ver aqui na cadeira, eu vou ver na cadeira, eu vou ver na cadeira. Não dá pra ver, não, não dá pra ver, não. Ô, rogada, eu vou ganhar o baixo. Tá ali, tá ali, tá ali. É cilada, tá ganhando. É cilada? Pera aí, olha o meu. Meta na veia, meta na veia. É cilada, o 1. Vai lá, meu Deus, calma, calma, calma. Não, o da inglês tá ganhando, o da inglês tá ganhando. É cilada, agora tá, é cilada. Vai, vai, vai. Vai, meta na veia. Esse aí é caça-níquel, esse jogo é pequeno, tá ganhando. Para, mano. Mano. Ai, isso aí, viu. Ei, o nosso ficou em quinto lugar, meu. Eu acho que o meu ficou em segundo. Ei, doido. 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 Ei, doido.